Mônica e eu, Adriana. Elas vão falar sobre o seu dia a dia, as mil e uma histórias e aventuras, os segredinhos, os novos planos, as fotos sensacionais, os bastidores do show, os ensaios. Beleza, charme, alegria, sensualidade e simpatia, numa conversa franca e muito divertida. Banana Split, em destaque, hoje, nove e meia da noite, no Vida de Artista.